Meu nome é Ernesto Neto, estou aqui para apresentar para vocês essa escultura que a gente está chamando de A.B. Amor. Apareceu a convite do MAM, Museu de Arte Moderna, um grande MAM, esse MAM que a gente tem um carinho enorme, eu pelo menos tenho um carinho enorme, estudei lá. O MAM é um monumento, o MAM é talvez a obra de arquitetura mais brilhante, maravilhosa, incrível da modernidade. E representou um momento de muita união do povo carioca, em prol da arte. E essa escultura tem uma relação com a ortogonalidade do MAM, sabe? E ela tem uma relação com uma escultura antiga minha, chamada A.B.A. Na verdade era um sistema de várias esculturas, onde a gente tinha uma chapa de ferro, uma corda de polipropileno preta e uma outra chapa de ferro. E elas ficavam ligadas, assim como essas duas partes desse retângulo. A gente tem simplesmente aqui um retângulo plano, costurado, uma costura bem simples, numa malha de algodão. Um furinho aqui de alimentação, porque gosto de dizer que as minhas esculturas posteriores ao A.B.A. Elas começaram a nascer num construtivismo biológico, um construtivismo que é mais pela alimentação que ele acontece, sabe? É macio em geral, orgânico, pensando mesmo nesse nosso corpo, a natureza que somos. Digamos que num pós-neoconcretismo, assim, sabe? Porque a gente entrava nessa maciez e tal, seguindo alguns ensinamentos da vovó Lígia, Lígia Clark, que ela é realmente a pessoa muito presente. Então, a gente começou a tratar dessa jovem esculturinha e a gente vai fazer uma torçãozinha nela. E assim, mais uma torçãozinha é um processo de afinação, pra gente entender o ponto, como se fosse um violão, um tambor. E essa sonoridade cria esse cordão umbilical, esse cordão relacional, essa linha orgânica, citando a nossa querida vovó Lígia, que une as partes, né? Então, eu achei que ela fazia um formato de um coração e aí esse A.B.A. ficou A.B. Amor, porque o amor é tão importante, né? E ele é o amor que une as coisas, né? O estado da escultura, como ela se encontra, é um estado de equilíbrio, que você vê tudo o que está acontecendo aqui dentro. Porque eu acho que é importante, pro meu trabalho, que todos os agentes que estão fazendo aquela obra acontecer e que normalmente ela acontece na força da gravidade, se relacionando com a força da gravidade, dentro desse campo gravitacional que nos une a todos. Então, são duas sementinhas aqui, ligadas uma a outra, né? E tal. E você pode até pegar ela, deitar ela também, pra ela ficar descansando. Então, ela é uma escultura pra gente ter, olhar, sentir essa energia dela, mas também pra gente brincar com ela. Como é que é compreender ela, brincar, ela vai se apresentando pra gente.